Meu bem, não adianta me inscrever Carta não resolve nada, pressão não doce, entender Perdi o emprego, meu patrão me jogou fora Por isso vamos embora Eu quero morar com você Você não sabe por que eu vivo assim tão triste Pra mim outra não exige Te bater no teu lugar Quem ama sofre, tem pena de mim, meu bem Sem você não sou ninguém E o jeito é que esperar Eita, poça, vai! Tô bem longe, a saudade aumentando Me deito na cama e pensando Lembrando do que passou Tempo passa, mas de você eu não esqueço Será que eu não mereço tanto o teu amor? Você não sabe por que eu vivo assim tão triste Pra mim outra não existe Que bote no teu lugar Meu coração quase para de bater Esperando por você Esperando por você Com tanto amor pra vida Meu bem, não adianta me inscrever Carta não resolve nada, pressão não doce, entender De um emprego, meu patrão me jogou fora Por isso vamos embora Eu quero morar com você Você não sabe por que eu vivo assim Segundo o forró Te bote no teu lugar Quem ama sofre, tem pena de mim, meu bem Sem você não sou ninguém E o jeito é que esperar Eu tô bem longe, a saudade aumentando Me deito na cama e pensando Lembrando do que passou Tempo passa, mas de você eu não esqueço Será que eu não mereço tanto o teu amor? Você não sabe por que eu vivo assim tão triste Pra mim outra não existe Que bote no teu lugar Quem ama sofre, tem pena de mim, meu bem Sem você não sou ninguém E o jeito é que esperar Eu gosto de ver um forró Que seja bem diferente Que tenha um ritmo gostoso Mexe o corpo da gente Se dancei agarradinho Rostinho com rostinho Se amando de frente a frente Eu sempre gostei de festa Mas aonde tem forró Quando o valor pula, pula Tem muito mais dança só Sem que ninguém acredita Mas sendo mulher bonita Eu faço o chão virar cor Tem muita gente que não gosta De dançar agarradinho Eu acho que gente assim Não sabe o que é carinho Eu dou valor um xodó Mas se for pra mim dança só Eu fico em casa sozinho Eu sempre gostei de festa Mas aonde tem forró Quando o valor pula, pula Tem muito mais dança só Sem que ninguém acredita Mas sendo mulher bonita Eu faço o chão virar cor Tem muita gente que não gosta De dançar agarradinho Eu acho que gente assim Não sabe o que é carinho Do valor um xodó Mas se for pra mim dança só Eu fico em casa sozinho Sangra do Seguardo ao ruído Cabeça branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Durante o dia ele pega as ovinhas E patrocina um churrascão em alto mar E a mulher arde de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da cena Junta com as amiga o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da cena E junta com as amiga o coroa nunca aparece Eita menina Cabeça Branca é um cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Durante o dia ele pega as ovinhas E patrocina um churrascão em alto mar E a mulher arde de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da cena Junta com as amiga o coroa nunca aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca A champanhe que em banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da cena Junta com as amiga o coroa nunca aparece Eita porrazão Sandra do Secado ao vivo Eu só sei fazer amor Se for bem devagarinho Ou na cama ou no safado Tem que ser bem deitadinho Porque de pé eu não dou conta Eu ainda sou meninozinho E a mulher já foi falando Que só dá pro Andrezinho E dá beijinho amor Dá beijinho Dá beijinho amor É só pra mim E dá beijinho amor Dá beijinho E dá beijinho amor É só pra mim Ela pegou no meu braço Ela pegou no meu braço e começou a viajar Mas na frente ela parou Começou a me beijar E lá na frente ela parou E começou a me agarrar E a mulher já foi falando Que hoje só quer me dar Dá o que? Dá beijinho amor Dá beijinho E dá beijinho amor É só pra mim Dá beijinho amor Dá beijinho E dá beijinho amor É só pra mim Eita menina Vai! E nós começamos a viagem Ela foi, triscou de mim Agora eu tô querendo lhe dar mais cinco beijinhos Agora eu tô querendo lhe dar mais cinco beijinhos E a mulher já foi falando Que só dá pro Andrezinho E dá beijinho amor Dá beijinho Dá beijinho amor É só pra mim Dá beijinho amor Dá beijinho E dá beijinho amor É só pra mim Nós começamos a viajar E ela foi dizendo assim Você é o meu cantor E também meu amorzinho Você é o meu cantor E também meu amorzinho E a mulher já foi falando Que só dá pro Andrezinho Dá beijinho amor Dá beijinho E dá beijinho amor É só pra mim Ombra do Céclado Eu sei que te deixei confusa Você não tá maluca Pode acreditar Não quero inventar desculpas Só não é minha culpa Se eu te fiz chorar A gente ainda é poder se divertir De sair, de curtir De não se apegar Às vezes eu penso Que é melhor parar aqui Mas a vontade só de ter olhar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar A gente tá em tempo De se divertir De sair, de curtir De não se apegar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Será que dá certo? Ficar assim desapegado mesmo Provando outros beijos Dá pra combinar No final do rolê Você vem me encontrar Pra gente se amar Pra gente se amar Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Do corpo que é perto Do teu beijo Do teu fogo Tem um toque que me deixa louco Fudei, fudei, fudei Fudei Sabe porque o que é que tu me tem É porque tu senta com carinho De neném É porque tu senta com carinho De neném Vai, chama Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Do teu beijo Do teu fogo E tem um toque que me deixa louco Fudei, fudei, fudei Olha onde eu tô aqui de novo E sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinho de neném É porque tu senta com carinho de neném Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinho de neném É porque tu senta com carinho de neném Se é o Dredo, se é claro, ao vivo Música Isso é obra doce, ela é do tipo clogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O padre grife ela tem de montirão, sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar O que? Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil não vou precisar falar Coroa da lancha, quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama, e manda o pix que ela ama Coroa da lancha, quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama, e manda o pix que ela ama Vai, chama Isso é obra doce, ela é do tipo clogueirinha, só anda com as melhores patricinhas O padre grife ela tem de montirão, sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar O que? Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil não vou precisar falar Coroa da lancha, quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama, e manda o pix que ela ama Coroa da lancha, quer saber como tem a Fernanda Faz o pix que ela ama, e manda o pix que ela ama Vai, chama Faz é tudo ao mesmo papai Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contato e um reserva, mulher Você não tem ideia, não quer acertar minha ideia Porque você pra mim é assim, mulher Mas eu prefiro, por quê? O Poc, Poc, Né, lá no contato e reserva O Poc, Poc Chama O Poc, 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 Né, lá no contato e reserva O Poc, Poc O Poc, 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 Né, lá no contato e reserva Tocar no party Se tu não quer com nós, não tem miséria Tenho meu contato e reserva, mulher Você não tem ideia, você não tem ideia Como ela senta na linha dela, bebê O Poc, 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 Né, lá no contato e reserva Tocar no Poc, 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 Né, lá no contato e reserva Vai, chama Não precisa descrever os nossos sentimentos Se vai durar a vida toda Ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Solta um sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa moranha Não troco ela no meu esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa moranha Não troco ela no meu esquema Mas é tudo ao vivo Não precisa descrever o nosso sentimento Se vai durar uma vida toda ou só um momento Quando eu tô contigo o mundo para Solta um sorriso, minha calma, eu fico bem Não quero mais ninguém O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa moranha Não troco ela no meu esquema O nosso beijo dispensa a legenda Sou doido por essa moranha Não troco ela no meu esquema Vai Chamando a pisar Vai Você podia ter caprichado Menos um beijo Devia ter pegado leve na hora de amar Poderia ter falado Poderia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não dá onde tá Do que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu sei lá Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Você podia ter caprichado Menos um beijo Poderia ter caprichado Poderia ter pegado leve na hora de amar Poderia ter falado não ao invés de aceito Talvez a história da gente não dá onde tá Do que eu dei pra você Tudo Tudo que eu tinha pra dar Do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não consegui dormir Não é cafeína É culpa da morena O beijo da morena Se na balada eu sei lá Não faltou esquema É culpa da morena O beijo da morena Vem com o André do Separa Vem com o André do Separa Chama na pisada Quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei a luta pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz um charminho só pra te atiçar Devia mesmo Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto ser o amor Quando eu vi foi love Me entreguei pro love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou O clima que rolou Foi cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou Foi cena de amor Foi cena de amor Cena de amor Vai, chama! Não traduzem lá no ouvido Mas quando seu olhar cruzou com o meu olhar Tentei e lutei pra me apaixonar Perdi minha cabeça Fiz o charminho só pra te atiçar Devia mesmo era me entregar Me entregar Quero tanto seu amor Quando eu vim, foi love Me entreguei do love Quero ser teu love Quero ter você Até o amanhecer No clima que rolou Na cena de amor Quero ter você Até o amanhecer No clima que rolou Na cena de amor Cena de amor Cena de amor Cena de amor Vai! Vai! Música 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 Nosso sonho é massa e você vai gostar Piseiro Música 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 Será que essa menina tá de brincadeira? Dança a mão desse jeito ela gosta de brincadeira Desce embaixo, rebola em cima, dança menina, pode requebrar E vai quicar, vai quicar, vai quicar e rebolar Vai quicar, vai quicar, vai quicar Mas onde eu te pegar? Música Quando eu te pegar, eu vou fazer assim Oh, 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 oh E quando eu te pegar, eu vou fazer assim Oh, 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 oh Olha quando eu te pegar, eu vou fazer assim Ai, 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 e quando eu te pegar Será que essa menina tá de brincadeira? Não só não desce, ela gosta de swingar Desce embaixo, rebola em cima Não, essa menina não pode revirar Será que essa menina tá de brincadeira? Não só não desce, ela gosta de swingar Desce embaixo, rebola em cima Não, essa menina pode revirar E vai ficar, vai ficar, vai ficar e rebolar Vai ficar, vai ficar, mas onde eu te pegar? Quando eu te pegar, eu tô fazendo assim E quando eu te pegar, eu tô fazendo assim Olha, e quando eu te pegar, chama E quando eu te pegar Andrade Oceca Andrade Oceca Me traiu com meu amigo, me largou meu amigo Fica com meu irmão, ela namorou comigo Fica com meu irmão Olha que decepção, ela traiu do todo mundo sem mais ligação Olha que decepção, ela caiu do todo mundo Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Ela namorou comigo Me traiu com meu amigo, me largou Ela namorou Olha que decepção, André dos teclados gravando tudo ao vivo Olha que decepção, ela traiu do todo mundo sem mais ligação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Qual que nasce torto nunca vai se endireitar É pra tocar no paredão André do Secado ao vivo Mas que eu encontro com a novinha dessa rosto na noite Eu vou comer tua xerê com tudo a minha raioque Não fica aceitado, eu vou desencomandar assim Então diz novinha o que você vai querer O que você vai querer Olha só o botadão, bota a cobre ação 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 Só o botadão, eu digo, bota a cobre ação Aqui eu encontro com a novinha dessa rosto na noite Eu vou comer tua xerê com tudo a minha derrite Que é rica aceitada, eu vou desencomandar assim Tome novinha e você vai querer E você vai querer Olha só o botadão, bota a cobre ação Olha só o botadão, bota a cobre ação Olha só o botadão, bota a cobre ação É só o botadão, eu digo, bota a cobre ação Senhora André do Céclado Vai! Ela me fez uma proposta na pecada de Jorém Falou que você garante com essa sua boca Cantei a cachorra e fez o jeito que eu não pude arreitar Então se prepara, então se prepara Ela sabe que vem do que quando ela olha pra mim A mão no seu cabelo eu vou ficar não mais afim Faz aquela pose que agora eu vou gravar Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, chama a pose, chama a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto